Olá a todo mundo do mundo! Eu sou a Dani Tomega e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Bruno Santina. Obrigado. Que também tem um canal aqui no YouTube, inclusive eu sou aluna dele, que é o Escola para Youtubers, né Bruno? Exatamente. Fala um pouquinho do seu canal aí. A gente se conheceu, né Dani? Primeiro você acompanhava o meu canal. Isso. E aí na última turma que eu realizei, a Dani entrou nessa turma e a gente vem se falando há um bom tempo. E eu venho acompanhando a evolução, vocês também devem ter acompanhado aqui a evolução do canal da Dani. Eu acompanhava o Bruno porque no canal dele dá várias dicas para novos Youtubers. E como eu estou começando aqui, né, por aqui eu pegava várias dicas com ele e depois de ter o prazer de poder ser aluna dele e adquirir muito mais conhecimento, foi melhor ainda. Então hoje eu trouxe aqui o Bruno para a gente fazer uma collab e trazer para vocês algumas dicas para você que está começando também, que você vai deslanchar aí o seu canal, certo? Então, 5 dicas com o Bruno Santina para começar o seu canal no YouTube. Vamos lá? Certo. Para começar aqui o nosso vídeo, eu queria perguntar para você, Bruno, o que você considera a coisa mais importante, ponto inicial para começar o canal? Eu acho que a mais importante é começar. Porque eu vejo muitas pessoas, até pessoas que estão no meu canal já há muito tempo, falando, Ai, Bruno, eu quero muito começar um canal, eu quero muito começar um canal, mas, tá, mas por que que não começa, né? Mesmo antes de ter uma ideia formada, assim, porque muita gente chega para mim também e fala assim, ai, eu queria fazer um canal. Aí você fala assim, mas do que que você quer? Ah, não sei. Mas que nome você quer dar? Ah, não sei também. Tipo, a pessoa só quer ter um canal. O segmento, ele é importante, né? Acho que essa é uma segunda dica, escolher um segmento, mas eu acho que é difícil você escolher um segmento, né? Eu não sei como foi com você, mas eu falo por experiência própria, por várias pessoas que eu já conheci. É bem complicado você começar já com toda a ideia, do jeito que você imagina, do jeito até mesmo que vai ser daqui a um tempo. Porque tem muitas peculiaridades que você só vai saber quando você, de fato, começar, né? Então, eu acho que ter essa atitude, é muito mais uma questão até de atitude, de começar, é o que vai realmente te levar a esses questionamentos. Tá, então eu comecei. Tá, então o que eu vou gravar? Tá, então eu vou gravar sobre isso. Mas tá, isso aí não deu certo. Então, esse ato de começar, ele vai começar a te dar possibilidade de criar esses questionamentos. Porque se você não começar, você não sabe se aquele determinado segmento é uma coisa que você vai gostar de fazer. Talvez você goste muito de fazer uma coisa, mas talvez em vídeo não é o ideal. Talvez, por exemplo, eu adoro esportes radicais, mas eu não vivo esportes radicais, eu não teria condições de ter um canal sobre esportes radicais. Eu não tenho equipamento pra falar sobre esportes radicais. Então, talvez é uma coisa que eu não conseguiria manter. Então, você tem que começar. Acho que essa é a primeira dica. O primeiro passo é colocar as caras. Como é que foi pra você começar? Você ficou muito tempo pensando? Na verdade, eu comecei com outro canal. Eu comecei a falar sobre um assunto muito específico, que era intercâmbio. Só que aí eu percebi que não era muito assim a minha área. Não era muito que eu gostava, que eu não via muito futuro. Eu falava, beleza, eu vou fazer isso durante um período, mas vai chegar uma hora. Durante o teu período de intercâmbio e depois acabou. Mais ou menos, porque o meu marido trabalhava com isso também. Então, a nossa ideia era continuar, assim, falar sobre outros destinos além do que eu fiz. Falar sobre intercâmbio de uma maneira geral, não sobre eu fazendo intercâmbio. Era até uma coisa mais comercial, na verdade. Só que eu vi. É uma ideia muito boa, né? Se você já tem uma profissão e conseguir aliar o seu canal com a sua profissão, é excelente. É, só que era mais a profissão dele do que a minha, né? Na verdade, eu sou do ramo do entretenimento. Então, era o que eu gostava mais de falar e de fazer. Aí, por isso que eu falei, ah, vai chegar uma hora que eu vou cansar de falar de intercâmbio. O que eu vou fazer, então? Legal. Vou mudar meu canal totalmente. Mas, ao invés de mudar meu canal, eu criei um novo. Mas essa experiência inicial te ajudou. Não te ajudou a conversar de outra forma? Então, essa é a primeira dica. Comece, né? Dica de número dois. O que você diria? Eu diria que é em relação à imagem do seu canal, assim, sabe? Conseguir fazer uma coisa que tem a ver com o que você vai falar. Por isso eu pensei em segmentar. Perfeito. Lá no meu canal tem vários vídeos. Até acho que o último vídeo que eu liberei é especificamente sobre segmento, né? Porque quem começou no YouTube há seis anos atrás, logo no início do YouTube, o YouTube não se preocupava tanto com o segmento do canal. Ele se preocupava com cada vídeo, né? Se cada vídeo fosse bom, fosse um conteúdo interessante, independente do que o seu canal se tratasse, ele destacava o seu vídeo. E muitas pessoas começaram dessa forma, né? Não sabia muito o que fazer. Falava sobre o que gosta, sobre um hobby, sobre qualquer coisa. Principalmente maquiagem, né? Que acho que foi um dos precursores aí do YouTube. E isso funcionou por muito tempo. Só que o algoritmo do YouTube vem mudando. A cada ano eles mudam alguma coisa. E principalmente na última alteração, né? Foi no final do ano passado. Teve uma grande mudança em relação ao YouTube em percepção do canal, né? O YouTube não considera mais cada vídeo. E sim cada vídeo em relação ao contexto do canal, né? Se eu, por exemplo, tivesse um vídeo de games, que para um canal de games daria super certo, daria milhares de visualizações. Se eu colocar esse mesmo vídeo num canal de culinária, o YouTube sabe que esse canal é de culinária. Então aquela audiência gosta de culinária. Ele não vai dar prioridade para esse vídeo que é de games, porque o canal é de culinária. Ah, essa é uma dica muito legal, né? Exatamente. Você ficar ligado e não acabar se prejudicando, se boicotando, né? Exatamente. Então essa questão da segmentação, ela é importante primeiro para o algoritmo do YouTube e segundo, pelo fato, o que faz as pessoas se inscreverem no seu canal? Eu acho que esse tem que ser o pensamento, né? Por que as pessoas vão se inscrever no meu canal? Tem que ter uma razão, né? Eu, por exemplo, eu só me inscrevo em canais que eu gosto de assistir vários vídeos. Por exemplo, toda semana eu sei que tem aquele vídeo que eu gosto. E aí eu me inscrevo. Tem muitos canais que eu gosto, mas eu vou lá, sabe? Você vai uma vez no ano, você fala, nossa, deixa eu de novo naquele canal, porque lá tem dois, três vídeos que eu gosto, né? Mas é por causa do vídeo e não por conta do canal, né? Então para o seu canal crescer, né? Esse é o objetivo de todo mundo, é crescer a quantidade de inscritos, o segmento, né? Ele é muito importante para que a pessoa se identifique com o canal e ela continue acompanhando. Eu acho que essa é uma dica bem importante. Legal. Bruno, agora como quarta dica, eu queria perguntar se a frequência com que você posta vídeos no seu canal, se isso influencia também. Você acha que isso é um ponto importante ou não? Então posta quando você tiver alguma ideia boa. Acho que nós estamos na terceira, né, Dani? Terceira, já fui eu. Pulamos para a quarta. Não, a terceira, acho que sim, a frequência, ela é muito importante. Se você quer que o canal continue crescendo, o YouTube também percebe isso, né? Se você postou lá dez vídeos e nunca mais postou, ele vai falar, não, esse canal não está gerando conteúdo novo, vou prevalecer, vou favorecer aqueles criadores que estão colocando conteúdo novo. Porque, gente, quem manda é o YouTube, é o Google. O que o YouTube ganha, como é que ele ganha dinheiro? Com anúncio. E ele só consegue exibir anúncio e ganhar dinheiro se as pessoas estão voltando no canal, se estão assistindo os vídeos e aí ele vai ganhar mais dinheiro. Então, quanto mais frequência, né, é claro que existe uma balança, é claro que não adianta colocar conteúdo todo dia, mas conteúdo ruim, né? Eu sempre falo, é melhor você colocar menos, seja uma vez por semana ou a cada 15 dias, mais um conteúdo legal, né? Mas é importante, sim, porque, não sei se você já percebeu, eu também monitoro vários canais e isso é bem, bem nítido pra mim. Quando você posta um vídeo, não só aquele vídeo ganha visualização, mas como o canal também, naquele vídeo que você posta, ele também dá uma vida pro resto do canal, né? Então, é muito importante, assim, postar. Bom, dica, eu vou deixar a dica de número 5 pra Dani, que ela tá pensando aqui. A dica de número 4, eu acho que é você se preocupar um pouquinho também com a qualidade, qualidade geral do conteúdo. Eu vou colocar a qualidade primeiro de conteúdo, eu acho que essa é a principal, mesmo que você não tenha uma câmera profissional, que você não tenha um equipamento, hoje em dia, a maioria dos celulares tem uma qualidade de imagem ok, né? Aí, fora a câmera, você tem que se preocupar um pouquinho com o ambiente que você vai gravar, né? Porque isso gera uma... é aquela história, né? A primeira impressão é a que fica. Então, você tem que imaginar, quem que tá assistindo o seu canal pela primeira vez, né? Ele vai assistir aquele vídeo. É bonito? É uma imagem que agrada? Tipo, tá passando a impressão que deveria, né? Então, eu acho que você tem que se preocupar um pouquinho com isso. Quem começou lá no YouTube não existia tanto essa preocupação. Se você grava vlog, grava na rua, acho que também não tem que se preocupar tanto nisso, mas se você grava um conteúdo que nem esse, né? Que a gente tá expondo a nossa opinião, a nossa ideia, a primeira coisa, quem tá assistindo eles estão avaliando, eles estão avaliando a minha postura, o cenário. E tem que ser uma coisa confortável pra você assistir, né? Exatamente. Ninguém consegue parar pra assistir uma coisa que tá com áudio horrível, por exemplo. Exato. Então, acho que esses pequenos detalhes, que é muito mais uma questão técnica do que de equipamento, porque muita gente também, voltando à dica número um, né? Que é começar, muitas pessoas falam, ah, eu só vou começar quando eu tiver condições de comprar aquela câmera, eu tiver condições de comprar isso ou aquilo, né? E eu acho que a pessoa se limita em aprender, né? Porque, como eu sempre falo, o melhor equipamento é o que você tem. Se você souber explorar o melhor do seu equipamento, você vai conseguir ter um resultado legal. E vale fazer uns testes também, né? Porque às vezes você não tem nada muito profissional, mas você vai testando ali, usar um celular com o microfone a mais ali, você acaba conseguindo trazer uma qualidade sem ter equipamentos caros pra você, né? Exatamente. Com o celular já dá, se você tiver dois, né? O seu, do seu marido, da sua esposa, do seu namorado, é perfeito, porque aí você usa um pra imagem e outro pro áudio. E, gente, com dois celulares dá pra fazer até imagem de cinema, né? Entrando nessa parte da qualidade, então, eu vou só complementar, você acha que a live ajuda o crescimento do canal? Assim, porque hoje em dia tá todo mundo fazendo live, né? Só que na live você já não tem a mesma qualidade de um vídeo gravado antes, né? Sim. A live, ela geralmente é usada como uma estratégia diferente pro canal, né? Porque a live permite você ter uma interação muito próxima com o público, né? De já perguntarem na hora, de você responder na hora. Então, até eu, por exemplo, eu gosto de assistir lives dos canais que eu gosto, eu gosto porque é um tipo de interação diferente, né? E pro YouTube, é claro que ele quer ser o mestre aí na live, então, é claro que ele vai favorecer também o seu vídeo quando é live, né? Então, é uma estratégia, eu não uso tanto, eu uso com moderação, acho que também você tem que usar com moderação, não adianta fazer live todo dia. Canais de game funcionam muito bem, acho que com canais de game que você tem bastante conteúdo pra mostrar e as pessoas gostam ali de acompanhar muito próximo, acho que funciona muito bem a live, né? E voltando na questão da qualidade, eu acho que antes disso, né? Da imagem, tudo é do conteúdo também, né? Depois que você escolheu o segmento ou está abordando um assunto que você gosta, mas você tem que pensar do outro lado, quem que está assistindo? O porquê que a pessoa entrou nesse vídeo, né? Porquê que a pessoa foi assistir aquele vídeo específico? Você está entregando o conteúdo que aquela pessoa gostaria de assistir? Acho que essa é a questão, né? Porque eu já entrei em vários vídeos também, você entra lá, o título é legal, a capa é legal, você começa a assistir o vídeo e a pessoa começa a falar de algo totalmente nada a ver, né? Então, é claro que pro melhor equipamento que ela tem, ela pode fazer com gravação profissional, com câmera de 100 mil reais. Cuidou da imagem direitinho, né? Fez a miniatura certinho, o título certinho, perfeita na imagem e o conteúdo do seguro. E aí o conteúdo não bateu, não adianta, né? E pro YouTube isso também não é bom, né? Se você não tem uma boa retenção de público, ele também não te ajuda, né? Exatamente. O vídeo não tem que ter uma superprodução, e sim um superconteúdo, né? Eu acho que o meu canal, por exemplo, eu não tenho uma superprodução, você conhece os outros canais que eu adinista, a gente tem um pouquinho mais até de verba pra poder fazer mais produções, mas o meu, muitas vezes eu gravo com uma câmera simples ou só com o celular, já gravei muito só com o celular, então é... Dentro do carro pra aproveitar ali a curva. Exatamente, às vezes no último vídeo eu gravei no carro mesmo, sem microfone, sem nada. Então, é... eu acho que o conteúdo realmente é o mais importante. E pra finalizar aqui, como última dica, acho que serve pra tudo, que é buscar sempre conhecimento, né, Bruno? Exatamente, eu acho que pra tudo na vida, né? Não só pro canal, acho que pra qualquer área da sua vida, até... acho que como mãe agora você já deve estar estudando, pesquisando, né? Eu acho que todas as fases aí da nossa vida são etapas de aprendizado, né? E eu acho que quanto mais preparado você tá pras situações que podem acontecer, você vai ter um caminho mais fácil, vai poder até ter mais controle, né, pra onde você quer ir. Então, eu acho que aprendizado realmente é fundamental. É... eu gosto, eu sou suspeito pra falar, porque o meu canal é de educação. Sim. Eu já trabalhei muitos anos, é... continuo trabalhando, mas trabalhei muitos anos intensivamente com cursos e treinamentos. E eu acho que é realmente fundamental aí. E na internet você acha muita coisa de conhecimento pra ajudar o seu canal. Exatamente. Inclusive é o que o Bruno tá fazendo agora, né, Bruno? Vai ter um congresso. Queria que você convidasse o pessoal pra participar. Vou deixar o link aqui na descrição, porque pode ser que você esteja assistindo esse vídeo depois, né? O congresso já vai começar agora no dia 27 de março, tá faltando uma semana aí pra isso. Mas mesmo depois, talvez depois, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E ele vai ficar disponível pro pessoal acessar por tempo indeterminado? Não, ele vai ter um período do congresso, né, e depois vai ter formas da pessoa assistir talvez uma palestra ou vou deixar liberado, alguma coisa. Mas acompanha lá o meu canal que sempre vai ter... já tô há um ano fazendo, há quase um ano, ainda não fechei um ano. Mas a gente vai continuar e é uma coisa que eu particularmente sou apaixonado, né, por educação e pelo universo de YouTube que eu vivo hoje disso, trabalho com outros canais. Então a gente vai continuar com bastante conteúdo. E a gente vai gravar um vídeo também, já falando de... já que você quer aprender mais, vou gravar um vídeo com a Dani pro meu canal, que aí acho que seria uma sexta dica, né, uma sexta dica pro seu canal crescer, que é buscar colaborações, né, buscar criar vídeos com outros criadores de conteúdo como nós estamos fazendo agora, né. Então lá no meu canal eu vou gravar um vídeo com a Dani, dando dicas pra vocês aí, como que vocês podem encontrar colaborações pros vídeos. Isso, então esse vídeo não acaba por aqui, gente, corre lá pro canal do Bruno que a gente vai continuar esse bate-papo lá, falando sobre um tipo de coisa pro seu canal mais específico, mas continua por lá. Obrigada, Bruno, por ter participado aqui desse vídeo. Eu que agradeço. Com essas dicas, tenho certeza que todo mundo que tá assistindo vai poder aproveitar pra melhorar o seu canal aí no YouTube. E é isso. Tá bom, gente, eu que agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar já o seu like aí. E se inscrever logo, né, se você tá assistindo e não se inscreveu, por que que não se inscreve logo? Aí você ativa o sininho pra receber as notificações aí em primeira mão, o seu e-mail, enfim, você vai saber tudo que rola aí por aqui. Pra quem não sabe, o Bruno, ele é irmão da Nina e da Fabi, da Nina Secret, da Fabi Santina e filho da Marisa também, que é uma família de sucesso aí no YouTube. Então, se tem alguém que pode te dar uma dica de tenha validade, é sua família aqui, né? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, valeu? Tchau, tchau. 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 Tchau.